Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento, ótica pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeirira Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. German Instrumentos Musicais, instrumentos do iniciante ao profissional. Na Avenida São Paulo, em Barracão. HP Motores Elétricos, rebobinagem de motores elétricos e concertos de bombas de água. Na Rua Paraíba, em Barracão. Ser fotógrafo é ser tudo, hein? Pra começar bem a nossa noite de festa. O nosso modelo, abriventando a nossa noite, hein? Camarada, que vai fazer com o grito na passarela. Com o direito das cortinas fechadas e tudo, hein? Na passarela, o balçofo toca com o Gilaia. Recebendo carinho de todos. É um homem maracalense de baseada no nível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015 Oferecimento Ótica Pupila A sua visão com o foco certo Lanches K2 A rota para seu lanche Churrascaria Mate Amargo O seu almoço acompanhado do melhor churrasco Funilaria Funimar O acabamento do seu telhado Em boas mãos Madeirira Santa Emília Do vereador Aldérico Slongo Tudo pelo melhor preço German Instrumentos Musicais Instrumentos do iniciante ao profissional Na Avenida São Paulo Em Barracão HP Motores Elétricos Rebobinagem de motores elétricos e concertos de bombas de água Na Rua Paraíba Em Barracão